Finalmente, depois de muito tempo de estrada, chegamos em Guilhaville. E eu não tô muito feliz, não. O que que aconteceu? Parece que aconteceu alguma coisa aqui com a caminhonete. Ela não tá funcionando, ó. Parece que é falta de combustível, mas os pneus tão ok. Aqui na frente, o capô também, ele tá enterrado, Amanda. Ele não abre. É, pelo visto, a gente vai ter que ficar por aqui mesmo sem data de ir embora. Porque a nossa caminhonete não tá pegando. É, eu peguei a nossa cabana pra ficar uma semana. Mas não tem problema. A gente pede ajuda pra alguém aí do acampamento e conserta a caminhonete. Importante que a gente trouxe o nosso... Eu sempre esqueço o nome disso. É o nosso trailer, né? Motorhome, Rafael. Motorhome trailer. Motorhome trailer, ó. O Motorhomer. Aqui, ó. Ó, olha só. Mas aqui é muito apertado, Amanda. É, porque é um Motorhome micro. Cabe só duas pessoas. Qual que é o nome dessa cidade aqui mesmo? Greenville. Mas o Greenville não é aquela cidade dos fantasmas, os mortos-vivos? Aham, bingo. Eu trouxe a gente pra Greenville. Porque você sabe que eu tô nessa onda, né? De procurar um monte de cidade, de ter fantasma pra gente capturar com as nossas câmeras. É, da última vez foi aquele milharal, né? Que tava o Jack e todo mundo lá. Agora é... Isso aqui é o quê? É uma cabana também? É uma cidade? É, é um acampamento gigante, onde vem várias pessoas que acampam. E parece que tem algumas lendas por aqui. Nossa, esse cara aqui... Tem um bebum aqui, Amanda? Ele encheu a fuça, hein? Olha. Tá desmaiado. Olha só. Aí aqui também tem água de coco. Isso aqui parece ser um... Um piquenique. É. É um piquen... Não, um piquenique? Será? É. Ó, tem uma moça aqui. Tem um periquito. Ih, ele vai pousar no meu ombro. Ó, ó. A gente precisa... Moça, tudo bem. A gente acabou de chegar. E a gente precisa muito pegar as chaves pra entrar na nossa cabana, que eu aluguei. Ah, sejam bem-vindos, pessoal. Estava esperando por vocês. Chegaram meio tarde, né? Ah, Amanda. Ela é a recepcionista. É a recepcionista do campo. Todo mundo que chega, ela que recepciona. E aí ela vai direcionar a gente pra nossa casa, não é? É a... Isso mesmo. Vou direcionar vocês. É... Bom, vou entregar as chaves, tá? Aquele ali, ó. Que é a casa de vocês, por enquanto. É aquela cabana. É o melhor que temos. Ah, tá. Então pode me entregar a chave aqui. Pronto, Amanda. Eu já tô com a chave na mão. Mas antes, eu preciso falar com você, hein? Ah, tá. Fala. Você vai falar com o melhor educado, sair dando as costas pra mulher. Amanda, foram 15 horas de viagem aguentando você roncando. Eu quero chegar logo em casa, ali na... Boca de sacola. Escuta a mulher. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai lá. Como eu tava falando pra vocês, eu só tenho um detalhe. Vocês não podem ficar andando pelo acampamento depois da meia-noite, tá bom? Ué? Por quê? O que que acontece se você andar depois da meia-noite? Também quero saber o que que acontece. Nada, não acontece nada. Mas é só uma regra. Não pode de jeito nenhum. Apenas tranquei as janelas e as portas para que nada aconteça. É isso. Eu tenho uma boa noite. Boa noite. Boa noite, Amanda. Que bom, que bom, né? Porque realmente a noite foi feita pra dormir. Então meia-noite eu já estarei dormindo. Olha que casa legal, né? É uma casa bem... É o melhor que tem, né, Rafael? Pro momento. É uma casa rústica, né? Rústica. Põe rústica nisso, olha. Olha, tem uma galocha aqui. Um chinelo de dedo. Tem um veado, tem um urso. Tem as camas aqui também. O que mais? Ó, cozinha. Ah, eu sempre gosto de ficar nos Airbnb, porque eles deixam sempre uns chocolates nas geladeiras, nos armários, mas custa caro, né? Mas o que eu peguei, esse Airbnb, é tudo incluído. Então você pode pegar tudo que tem. Ô, Rafael. Ah. Daqui a pouco, assim, coisa de minutinho. Vai dar meia-noite. Aham. Ela falou que não era pra abrir... Quer dizer, que era pra deixar trancadas as portas e as janelas. É, tá bem trancado, né? Só não tem cortina, mas tá... Ó, essa aqui tá aberta, Amanda. Fechei. Só que a gente veio aqui pra procurar a lenda e não pra ficar trancando janela e porta. É, mas ela não sabe, né? Então, mas se ela não sabe, então por que ela mandou a gente trancar? Ela sabe de alguma coisa assim, Rafael. É que ela não quer contar. Ó, nossa. Tá calor aqui. Eu vou deixar essa janela aberta e essa aqui também, ó. Vai entrar ar. Isso, deixa aberto. Tá mó calorando. Tem um acondicionado aí, pronto. É, mas não precisa abrir tanto não, assim, ó. Então vamos lá, Amanda. Vamos gravar aqui o primeiro take, tá? Fala aqui. Ah, não, é desse lado, né? É. Então vai, fica aí que eu vou falar. Eu vou falar aqui. Tá, então vai lá. É, hoje, né, estamos aqui na primeira noite. Estamos em Gweville, a cidade assombrada. Viemos pra cá e pegamos uma cabana no meio da mata para poder descobrir quais fantasmas e lendas estão por aqui. Será que a gente vai ver algum bicho? É, e mortos vivos, será que a gente vai encontrar algum monstro por aqui? Tá, Fala, acho que ficou legal. Agora só precisa aparecer algum bichão por aí. É, ô, Amanda, o único problema é que a internet aqui ainda é 2G, ó. Dá uma olhada. Ah, não. O 2G é o passado, né? Ninguém usa mais 2G. É só 3G e 5G. Mais 5G, na verdade. Não vai pegar nenhum aplicativo desse jeito. É, esse vídeo aí, dificilmente a gente vai conseguir subir lá no YouTube. É. Fala, já é meia-noite. Não vai ficar pegando o celular dos outros. Já deu meia-noite já, eu acho. Ó, tá aqui no celular, meia-noite. Ah, tá, não aconteceu nada. A recepcionista ali, a balconista tá ali fora, o Bebum tá ali também. É, eu acho bom a gente esperar mais um pouquinho, né? Eu acho que meia-noite é só o toque de recolher. Eu esqueci de falar pra ela pra ver se tem combustível, né, por causa da nossa caminhonete. Porque vai que acontece alguma coisa e a gente tem que sair correndo daqui. É verdade, mas eu acho que se acontecer alguma coisa correndo com a caminhonete, que não vai ser, viu? Eu vou sair correndo com as minhas próprias pernas mesmo. Tá bom, Rafael, eu vou dar uma xeretada aqui na cozinha enquanto isso, tá? Tá bom, eu vou mexer um pouco aqui na caminhonete. Que barulho é esse? O que aconteceu? Que que foi isso? Aconteceu alguma coisa lá fora. Amanda, Amanda! Você escutou esse barulho lá fora? Eu escutei, eu estava lá mexendo na caminhonete. O que que aconteceu? Que que aconteceu? Ai, que nojo! Rafael, o bêbado que estava aqui dormindo, ele virou paçoca. O problema, Amanda, é que eu não vi. Eu estava aqui mexendo na caminhonete, eu estava agachado aqui, ó. E aí aconteceu bem ali, tá vendo? Não dá pra ver, eu não vi nada. Quando eu pisquei, ele já estava desse jeito. E foi bem do teu lado. Você não viu nenhum vulto, nada, ninguém? Olha, se teve vulto, ele foi pra aquela direção, porque pra cá eu não vi. Eu escutei o barulho de uma mulher gritando, acho que foi a campista. Pra onde será que ela foi? Ela desapareceu, ela estava bem aqui no meio. Na verdade, até tinha mais pessoas aqui. Todas elas desapareceram. Que coisa estranha. Mas, ó, lembra que ela falou que meia-noite tinha que estar com a porta e janela trancada? Já é meia-noite e dez. A gente está com as portas e janelas abertas. Tem alguma coisa rolando. E do lado de fora, né? É, eu acho bom a gente dar uma rondada por aí, Rafael. A gente precisa descobrir mais sobre esse lugar que a gente está. É, a gente só esqueceu de perguntar pra ela o que que acontece, né, Amanda, depois da meia-noite. Eu perguntei, mas ela não quis falar, né? Ela falou que era isso, só que ela podia falar e que não acontecia nada. É, então... Estranho. Ih, Amanda, olha só. Que isso? Tem um animal aqui caído também. Ai, é um porco, mas... Ele morreu. Mas nenhum campista ia fazer isso com ele. É. Isso tá ficando estranho, Rafael, muito estranho. É, será que foi aquele periquito que tava no começo? Ah, claro, um periquitozinho daquele vai fazer um... Agora que eu vi que eu tava pisando em cima do sangue. Que nojo. Rafael, olha ali na árvore. Nossa, esse aqui teve a pior. Esse aqui se deu mal, Amanda. Você tem noção que o acampamento teve um ataque, você conseguiu se salvar e eu também. Tem alguma coisa, alguém atacando. E tem um livro aqui também? O que que tem um livro aqui no meio do nada? Tá, você quer ler? Não, eu levo você, porque eu já tô achando tudo isso muito estranho. Tá. Página 1. A maldição do acampamento Greenville. A partir da meia-noite, nenhum campista pode andar pelo acampamento. É obrigatório trancar portas e janelas e não sair da sua cabana até o dia amanhecer. Reza a lenda que é exatamente às 3 horas da madrugada. Página 2. O portal se abre no meio do acampamento. Campistas contam e juram de pé junto que o portal guarda as piores e as mais assombradas criaturas que já pisaram na terra. Ah, então era por isso que ela falou pra gente trancar as janelas e porta. Então significa que meia-noite é o toque de recolher pra ter certeza que não vai ter ninguém aqui 3 horas da manhã. Porque é 3 horas da manhã que todo esse fuso é começa. Será que todas essas criaturas, elas saem do portal? É, e tem um filme que faz isso, né? Aquele filme do Stranger Things. Ai, não me fala dessa série não, Rafael. Eu vou voltar pra minha cabana. Eu não quero nem saber, viu? Já foi coisa demais e olha que não é nem a primeira... Quer dizer, é a primeira noite. Era parecido com isso, né? Acontecia que toda noite um portal se abria e aí saía várias e várias criaturas lá de dentro. E aí pegava sempre gente boba igual você, assim, que ficava à toa assim lá fora. Vou dar na tua cara, Rafael. Olha só. Fica aqui dentro, não é pra ser lá pra fora. Fecha a janela, Amanda. Fecha a janela. Agora já era, né? Já passou da meia-noite com a porta aberta. É, o problema é que essas janelas de vidro não vão aguentar, né? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos esperar. Dá 3 horas da manhã porque eu não vou conseguir dormir, não. E a gente vê o que acontece. Então tá bom. Vamos esperar. Já são 3 horas da madrugada. Em ponto. E não aconteceu nada, hein? Só aquelas pessoas que desapareceram, né? É, coisa pouca, né? Só pessoas que desapareceram. Hum, vamos dar uma olhada por aqui, Rafael. Não é possível. Isso deve ser uma trulagem com a nossa... Ó, Amanda, eu queria te informar que eu consegui arrumar a nossa caminhonete, olha. Rafael. Ela tá funcionando. Ela ligou, Amanda. Rafael. Rafael! O quê? Boca de sacola. Olha pra trás. Não é possível. No livro que você leu falava de portais. Peraí, deixa eu ver. É, a maldição do acampamento Greenville. É, aqui reza a lenda que às 3 horas da manhã o portal se abre no meio do acampamento dos campistas. Aqui é o meio do acampamento, Amanda. E a gente tá bem no meio. Olha quantos monstros. Mas foi pra isso que a gente veio até aqui, né? Pra achar monstros. E olha só quem que a gente vai achar. Pennywise, Slenderman, Demogorgon, Hello Kitty, provavelmente a do mal. E sabe quem que é esse? Quem que é esse aí? É o Homem-Aranha Reverso. Que isso, Amanda? Tá, eu já estou aqui com a minha câmera, pronto para gravar qualquer tipo de lendas e mistérios que acontecer. Então coloca a câmera aqui, porque a gente vai pular dentro do portal do Demogorgon. Ah, vai ser o Demogorgon? Vai, bem no meio. No 3, tá? 1... Tá. Espera aí, ó, hein? 2... Eu vou pular. Eu vou pular. E... E... 10! Onde será que a gente tá? Olha só, a gente chegou num lugar que tem um Demogorgon na parede. Ai, a gente pulou mesmo dentro do túnel dele. Ai, a gente veio parar no submundo do Demogorgon. E eu trouxe a câmera, Amanda. Vamos registrar tudo para a nossa aventura. Isso, coloca um monte de câmera. Já tem umas arminhas aqui, né, para a gente. Já vou pegar aqui. Aí, pronto. Pega aqui. E essa aqui deve ser a mais fortuna, né? A minigun. É, você pegou uma arma minha. Qual que é? Essa aqui? Isso. É, então, ele... Não, mas é aquele ali? Então, não era para estar cheio de bicho aqui? Ah, Amanda, isso aqui é um papel de parede, ó. Ah, sei. Não encosta muito, não, hein? Isso aqui está muito estranho. Ó, tem um balanço aqui também. Aqui tem umas árvores. Ó, tem um parque de diversões aqui. Rafael. Tem um túmulo. Ah, eu já vi esse túmulo. Geralmente os monstros, Amanda, eles ficam enterrados aqui debaixo, ó. Aí você vai ver que ele vai estar aí, ó. Ih, não tem ninguém. Tem um botãozinho ali embaixo. O que esse botão faz? Não sei. Se eu fosse você, eu não apertava ele. Tá, você ficou presa. Você percebeu, né? É, mas tem uma escada aqui, ó. Que estranho. A gente foi parar no mundo do Demogorgon com um botão. É só isso que tem aqui? Parece que é só esse botão. Porque, ó, eu estou olhando aqui. Só tem as florestas roxas. Apertei. Amanda, Amanda, Amanda. Ah! O que foi? Tá spawnando um monte de Demogorgon. Como assim, Demogorgon? Sai logo daí. Sai logo daí, Amanda. Sai logo daí. Ah! Que que é isso, Rafael? Socorro! Meu Deus! Sobe em cima da bifeira, Amanda. Que que é isso? Eu preciso recarregar. Recarrega. Recarrega a sua arma. Tu recarrega. Ah, me ajuda. Me ajuda. Vem, corre. Eu vou te dar cobertura. Eles estão me encolando. Eu estou te dando cobertura. Eu não vou deixar nenhum entrar. Que isso? Eles me derrotaram. Ah, é pronto. Eu acho que a gente conseguiu. Ah, não tem mais, Pedro. Tem mais. Tem mais. Eu estou recarregando. Espera. Nossa, ficou tudo escuro. Eu acho que a gente conseguiu. Essa foi por pouco. Eu achei que a gente derrotou todos eles. E agora? Ah, o que que está acontecendo? Como é que você foi parar aí desse lado? Como que você foi parar aí desse lado, Amanda? Ai, a gente precisa sair daqui. Eu vou descer. Onde será que eu vou? Que lugar é esse? Tem um baú, tem uma fornalha, mas não tem nada aqui dentro. Pronto. Parece que a gente está dentro de uma vila mexicana. O que que isso tem a ver? Olha, tem uma porta. Por que essa porta é diferente das outras? Tem uma placa em cima. Olha, é uma espada. Então acho que aí é uma sala de arma. Ah, já tem... Ih, é verdade. É uma sala de armas. Já tem um monte de esqueleto aqui. E aqui no andar de cima, não tem nada. Só uma cama. Bom, já peguei minhas armas porque eu não sei o que que está me esperando lá do outro lado. Olha aí, ó. As suas. Tá, vou pegar elas aqui. E essas aqui também. Nossa, elas são muito fortes, né? E não tem munição, você percebeu? Ai, sim. Não tem munição, Rafael. Isso significa que a gente precisa saber muito bem usar as nossas balas. O que que tem ali em cima? Parece que todas as casas, elas são iguais, né? Sempre tem uma fornalha, uma cama e um baú. Então, deixa eu ver. Ó, olha azul que eu olho a verde. Rafael, todas as casas são iguais. Mas olha aquilo ali. O quê? Olha. É o Pennywise, Amanda? É o Pennywise. E tem vários circos, pequenos circos. São quatro circos. Acho que a gente tem que quebrar esse vidro e acabar com ele pra gente voltar pro acampamento e ir embora de Guimville. Ei, mas você viu que tem um lugar aqui atrás, ó. Será que não dá pra dar a volta? Uh, boa ideia. Vamos tentar dar a volta, então. Ih, Amanda. Funciona dar a volta. É, assim a gente não chama tanta atenção. Olha aqui, Rafael. O que que é aí? Ele tá ali, ele tá ali. É, ele tá ali. Mas o que que são esses circos aqui? Acho que são casinhas pra gente poder se proteger, olha. Ai, que isso? Tem um Pennywise aqui. Um mini Pennywise. Corre. Ó, o primeiro já foi derrotado. Pronto, peguei ele aqui. Então eu acho que dentro dos outros circos também tem mini Pennywise. Vamos fazer o seguinte, Amanda. Eu abro a porta e você já começa a atirar desde aí. Tá. Vai. Três, dois, um e... Vai, atira. Aí, assim fica muito mais fácil. Deu certo, a gente conseguiu. Agora só tem mais dois pra gente acertar. Vai, acerta. Vai, me ajuda. Nossa, isso também foi fácil. Ei, acabou a munição. Usa a sua outra arma. Pronto. Aí. Não, sério, esse desafio foi muito fácil. Foi muito fácil, só que você percebeu, Rafael, que também tem Homem-Aranha, tem o Slenderman. Eu acho que isso aqui é só o começo. E agora? A gente vai ter que derrotar o Grandão? Vamos, vamos derrotar ele. Nossa, ele é muito feio. Lança fogo. Uou! Derrotamos. Conseguimos. Ah, Amanda, tem um portal aqui escrito, coloque a chave. Olha o que ele dropou aqui. O que ele dropou? É a chave. Então nós temos duas chaves. E o que acontece se eu colocar a primeira chave aqui na porta? Põe aí pra gente ver. Rafael. Rafael. Socorro, Amanda, socorro. Cadê você? Eu tô preso aqui na gaiola. Ai, essa não. Como que você foi parar em cima? Quando eu coloquei a chave, eu fui teleportado pra esse lugar. E o pior de tudo é que você tá com a segunda. Não tem nem como eu sair daqui sozinha. Ai, essa não. A chave tá comigo. Agora a gente não vai conseguir sair daqui. Ai, Amanda, olha pra trás. Como assim? Ai! Que que é isso? É o Slenderman. Essa não. É o Slenderman. Ai, ele não leva dano, Rafael. Essa não. Eu tô ficando sem munição. Ai! Ele tá me acertando. Eu vou morrer. Eu tô com dois corações. Ele é muito forte, Amanda. Corre dele. Você precisa correr dele. Eu tô ficando sem bala. Ele vai te atacar. Ah! Consegui. Derrotei ele. Ah! Que susto que eu levei. Eu fui liberto, Amanda. Você conseguiu. Ai, graças a Deus. Agora vai logo. Pega essa chave e põe ali que eu quero ir embora pra minha casa. Coloca aqui. Vamos colocar aqui. Coloca. Pronto. Agora é só ligar o portal. Ai, tá funcionando. Vai. Vamos embora. Tchau. 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 Obrigado.